Olá, eu sou o Vitor Menezes do TecConcursos. Vamos para mais uma aula de matemática financeira. Estamos tratando dos conceitos iniciais de matemática financeira. Na aula passada a gente já viu vários conceitos iniciais. Já vimos o capital, o montante, os juros e a taxa de juros. Na aula de hoje veremos o valor nominal, o valor atual e o desconto. Então na aula passada a gente trabalhou com o exemplo do João. O João investia mil reais num CDB e depois de um ano ele resgatava mil e cem. Então o exercício da aula passada foi um avançar na linha do tempo, um progredir na linha do tempo. Eu parto de mil hoje e recebo mil e cem daqui a um ano. Eu avanço no tempo. E quando o dinheiro avança no tempo, ele aumenta de valor, justamente por causa dos juros. Então vamos anotar isso. Na aula passada, tivemos um exemplo que envolvia avançar ao longo da linha do tempo. Quando um capital avança, ele aumenta de valor por conta dos juros. Isso foi o que a gente viu na aula passada. Na aula de hoje será o contrário. Hoje será o contrário. Teremos um retroceder na linha do tempo. Então, exemplo. João é um empresário que possui um título, uma duplicata, que vence daqui a um ano. Esse título tem valor de mil reais. O que significa isso? Que o João tem... Por exemplo, o João é um empresário e ele fez uma venda a prazo. Foi emitida uma duplicata, alguma coisa assim. E daqui a um ano, esse cliente dele, que comprou a prazo, vai quitar essa venda, pagando ao João mil reais. Então, o João tem direito a receber mil reais, mas hoje não, daqui a um ano. Só que ele está precisando do dinheiro hoje. Mas João precisa do dinheiro hoje. Então, ele vai ao banco e desconta aquele título. Desconta o título. Ou seja, o banco vai antecipar o valor para João. Então, qual que é o mecanismo? O João recebe antecipado. Quando passar um ano, que aquele título for compensado, então, a pessoa que fez a compra a prazo vai pagar mil reais. Esses mil reais vão ficar para o João? Não, eles vão para o banco para quitar o empréstimo. É assim que funciona. Então, vamos montar aqui o diagrama de fluxo de caixa. Então, vamos montar o diagrama de fluxo de caixa. Então, na data de hoje, que é a data X0, o João foi lá no banco e descontou o título. O banco vai antecipar o valor para ele. Vocês acham que o banco vai antecipar mil reais? Não, seria absurdo isso, porque o banco anteciparia mil reais e depois de um ano o banco receberia os mesmos mil reais. O que o banco ganhou com isso? Nada. Então, na hora de antecipar, o banco vai antecipar menos. Por exemplo, ele antecipa 900 reais. Então, o banco antecipa 900 reais. Então, no nosso diagrama de fluxo de caixa, coloquei azulzinho, seta para cima. Por quê? Porque é dinheiro entrando para o João. Esse aqui é o diagrama de fluxo de caixa do João. Então, entrou dinheiro para o João, seta para cima, 900 reais. Então, o banco vai antecipar o valor de 900 reais para o João. Quando passar um ano, então, quando for um ano, a gente vai estar na data X1. Aí, aquele título será quitado, né? A pessoa que fez a compra a prazo paga mil reais. Esses mil reais ficam com o João? Não, eles vão para o banco para a gente pagar o empréstimo. No fundo, isso aqui é um empréstimo. Então, daqui a um ano, haverá um desembolso de mil reais. Esse é o diagrama de fluxo de caixa. Então, o que está acontecendo aqui? A quantia de mil reais, ela era referida, a data base dela não era a data de hoje, era a data do futuro, lá da frente. O que eu estou fazendo com esses mil reais? Eu estou antecipando, eu estou voltando na linha do tempo. Eu estou retroagindo. Toda vez que um capital retroage, ele diminui de valor. Ele vira 900, 800, sei lá. Então, vamos ver alguns nomes, né? A quantia lá da frente é chamada de valor nominal. Por quê? Porque é o valor que está registrado, que está nomeado, né? Que consta por escrito do documento, por exemplo, do título de um contrato. É o valor que está no contrato, que está escrito. No nosso caso, é mil reais. Valor nominal. O símbolo que a gente vai usar nas nossas aulas é N. N de nominal. Outros sinônimos. Pode ser chamado também... Perdão, tá? Eu estou bastante gripado. Ou de valor de face. De face é o valor que está na face do documento, né? Que está na face do título. Ou valor de face. Deixa eu ver se eu anotei mais algum outro sinônimo. Não, só anotei esses dois. Valor nominal. Ou valor de face. Então, no nosso caso, o valor nominal, o valor de face, é o valor lá da frente. São os mil reais. Tá? Muito bem. O banco, na hora de antecipar, ele vai antecipar menos. Ele vai antecipar 900 reais. Então, esse valor que ele está antecipando é chamado de valor atual. Ou valor presente. Eu pego aqueles mil reais que estão lá no futuro e trago para o presente. Valor presente. É o valor atual. Ó, aqueles mil reais lá daqui a um ano, o valor atual dele hoje seria 900. A quantia lá do começo é chamada de valor atual. Ou valor presente. Ou valor descontado, né? Porque o valor cheio era mil. Aí teve um descontinho aí para poder reduzir para 900. Esse é o valor já descontado. Já tirou esse descontinho, tá? Deixa eu ver se eu coloquei algum outro sinônimo. Valor presente. Não, está aqui. Valor atual. Ou valor presente. Ou valor descontado. Vale mil. Aliás, vale 900. Eu sei que são muitos termos e muitos sinônimos. O que eu sugiro para vocês? Decore apenas o nome principal. Então, o valor lá da frente decore apenas valor nominal. Tá? E ao longo do tempo, à medida em que você for fazendo questões de prova, você vai se deparando com os sinônimos dele e você vai gravando normalmente. Aqui, decore apenas valor atual. Os outros termos, deixe as questões de prova aparecerem e você vai se adaptando a eles aos poucos, tá? Nas aulas, eu vou usar o símbolo A de valor atual. Tá bom? Então, a diferença entre o valor cheio mil reais e o valor descontado novecentos é o que chamamos de chamamos de desconto símbolo de Então, o desconto é a diferença entre o valor grandão e o valor menor. é a diferença entre o valor nominal e o valor atual. No nosso caso, é mil menos novecentos. O desconto foi de cem reais. Esse desconto foi a redução no valor por conta da antecipação do dinheiro. Então, é assim, o banco fala o seguinte, ó, João, você quer usar o meu dinheiro aí por um ano? Tá bom, mas eu vou te cobrar uma taxinha de cem reais. Então, assim como os juros eram um rendimento pago pelo uso do capital, o desconto também é. É a mesma coisa. O desconto também é resultado, é fruto da remuneração pelo uso do capital de terceiros. Vitor, então os juros e os descontos são sinônimos? Não, não é que eles sejam sinônimos, eles são a mesma coisa vista de ângulos diferentes, vista de ângulos opostos. Então, como assim? Vamos lá, deixa eu pegar e vamos fazer uma linha do tempo. exemplo, né? Vamos fazer uma linha do tempo aqui. Então, juros e descontos são a mesma coisa, só que vistas de ângulos diferentes. Então, vamos colocar aqui, ó. uma quantia inicial. Eu não vou colocar agora se a seta é para cima ou para baixo, tá? Não importa. Vamos colocar aqui uma quantia de 900. Não interessa se a seta é para cima, se a seta é para baixo, não interessa. E para frente aqui uma quantia de 1.000, tá? Então, se eu estiver avançando no tempo, ah, João deposita 900 reais no CDB e esse dinheiro vai rendendo, 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 rendendo até virar os 1.000. Então, quando a gente está avançando no tempo, o foco todo é o seguinte, eu aplico uma quantia inicial e essa quantia irá aumentar, irá render, irá ser acrescida. E esse acréscimo a gente chama de juros. Então, quando nós estamos avançando no tempo, todo o enfoque é no valor investido. Ah, eu investi 900 e esse valor aumentará para gerar os 1.000. E esse aumento a gente chama de juros, tá? Na linha oposta, vamos fazer agora o caminho contrário. Vamos fazer o caminho contrário. Vamos fazer o caminho contrário. agora, eu tenho um título lá da frente, é 1.000 reais. O valor de partida, o valor de onde eu parto, ele se refere ao futuro. É uma duplicata que eu tenho, um título privado, um título público, enfim, eu tenho algum título qualquer ou alguma outra coisa, alguma nota promissória, cujo valor dele se refere ao futuro. Então, o foco é o valor lá da frente. E eu vou antecipar este valor. Então, ele diminuirá, ele sofrerá um desconto. Então, só o que está mudando de um caso para o outro é o sentido que eu estou percorrendo. se eu estou investindo em alguma coisa para que isso aumente de valor ou se eu tenho alguma coisa grande lá na frente que eu quero antecipar. Só muda o sentido da seta. Então, no fundo, de certa forma, juros e descontos são próximos. Muda o ângulo no qual eu estou enxergando. E tanto esse acréscimo, no caso de cima, os juros são um rendimento pago para quem? Pago para quem está aplicando os 900 reais. E no de baixo, o desconto são um rendimento pago para quem? Para quem está antecipando esses mil. O banco não está me antecipando o dinheiro? Tá, então, ele vai receber um aluguel, um rendimento que será tirado de onde? Do desconto. Tá? Então, juros e desconto no fundo são a mesma coisa, porém, vistas vistos de ângulos distintos. Nos juros, investimos um capital inicial que receberá um rendimento e aumentará de valor. No desconto, antecipamos um valor futuro que sofrerá um desconto e reduzirá de valor. Nos dois casos, esses juros ou esse desconto servem para remunerar a pessoa que está emprestando o dinheiro. Tá? É isso. na aula passada a gente estudou taxa de juros, né? Na aula passada vimos que a taxa de juros é dada por e é a diferença, é a relação entre os juros e o capital. Certo? Analogamente, temos também a taxa de desconto. A taxa de desconto. Essa taxa de desconto, as questões podem se referir a ela de algumas maneiras distintas. E eu vou deixar para falar delas em outra aula. Tá? Fica só a informação que tem a taxa de desconto. a gente pode falar em taxa efetiva, enfim. Aí já começa a... Já fica mais adequado que a gente realmente já tenha estudado as fórmulas de juros simples, de juros compostos. Então, fica a informação que a gente pode falar em taxa de desconto e exatamente como que ela funciona fica para outra aula. Tá bom? Vamos para um exemplo. Exemplo Pedro foi ao banco e descontou um título no valor de 10 mil reais. Com valor de face, né? Com valor de face de 10 mil reais. O banco lhe antecipou 9 mil. o prazo do título era de um ano. Determine A, o valor nominal, B, o valor atual, C, o desconto. Então, vamos lá. Vamos fazer o diagrama de fluxo de caixa. Esse diagrama eu vou fazer pela ótica do Pedro, e não da ótica do banco. Pela ótica do banco, inverte. Mas está difícil, hein? Deixa eu fazer com a ajuda do software. Formas, contorno, espessura, está aqui. Eu vou fazer pela ótica do Pedro. Pela ótica do banco seria o contrário. Sempre que para o Pedro eu tenho um desembolso, para o banco eu tenho um recebimento. E sempre que para o Pedro eu tenho um recebimento, para o banco eu tenho um desembolso. Então, o fluxo de caixa depende da ótica de quem que você está trabalhando. Eu vou trabalhar sob a ótica do Pedro, né? Então, vamos lá. Então, data de hoje, o Pedro recebe R$ 9.000. Então, para o Pedro isso aqui é um ingresso de valor. E daqui a um ano na data X1, o Pedro terá, então, um desembolso de R$ 10.000. R$ 10.000. Muito bem, vamos lá, então. Valor nominal é o valor lá na frente. É o N, valor nominal, valor lá na frente. Também chamado de valor de face. Valor futuro, né? Então, R$ 10.000. O valor atual é o valor na data de hoje, é o valor presente. É o valor descontado é R$ 9.000. E o desconto é a diferença do valor nominal menos o valor atual. R$ 10.000 menos R$ 9.000, o desconto vale R$ 1.000. Então, observem que a gente tem uma mera troca de nomes, né? Deixa eu colocar duas colunas e quatro linhas. Então, na operação de juros, em que a gente avança no tempo, deixa eu aumentar a fonte. Então, temos a operação de juros, em que a gente avança no tempo e temos a operação de desconto, em que a gente retrocede no tempo. Vamos lá, deixa eu acrescentar mais uma coluna. Vou colocar aqui item. quantia do começo. Então, note como apenas uma troca de nomes, a depender do ângulo que a gente está olhando. Se eu estou avançando no tempo, a quantia lá do começo é chamada de capital inicial, valor aplicado, valor investido, ou se eu estou em uma operação de desconto, ela é chamada de valor atual, valor presente, valor descontado. Então, no fundo, todas essas grandezas aqui são referentes à quantia do começo. Só vai mudar o nome se eu estou em uma operação de juros ou de desconto, mas no fim é a mesma coisa. A quantia do fim, do final, se é uma operação de juros, a gente chama de montante, é de valor futuro, se é uma operação de desconto, eu chamo de valor nominal, nominal, valor de face. A diferença entre ambas é chamada de juros ou de desconto. Então, note que a gente tem uma mera mudança de nomes a depender se eu avanço no tempo ou se eu retrocedo no tempo. Com isso, a gente encerra os conceitos iniciais de matemática financeira, bons estudos e até a próxima.